O papo de John Jones, maior meio pesado da história do MMA, estrear como peso pesado é simplesmente mais velho do que andar pra frente. Inclusive, muitos dos seus maiores detratores apontam que ele não pode ser considerado o maior da história do MMA, entre outros motivos, por nunca ter deixado essa zona de conforto. Outros grandes do esporte, como Anderson Silva, Demetrio Johnson, Jorge Sampierre, Daniel Cormier, Henry Cerrudo, já se aventuraram em mais de uma divisão de peso. Mas ao mesmo tempo que essa mudança não se concretiza pro cara que tem um frame enorme, a maior envergadura de todas as categorias do Ultimate, a esperança ao mesmo tempo, por algum motivo, nunca morre. Aliás, parece que ela se renova a cada rodada. No fala inscrito do último sábado, o amigo Sidney, do Rio Grande do Sul, me perguntou quais três lutas não podem faltar em 2020. E uma delas, pra mim, é a estreia do John Jones com até 120 quilos. E a linha narrativa é muito simples. Ele vence o Dominique Reis no dia 8 de fevereiro, tirando uma revanche com o Thiago Marreta, que apetece muito mais a nós, o consumo interno do fã brasileiro. Simplesmente não há mais o que fazer na categoria até 93 quilos. A divisão terá sido devidamente devastada, varrida de cabo a rabo, geração após geração. Muitos já perderam, inclusive, duas vezes. E vamos combinar que ninguém quer ver John Jones contra o vencedor de Corey Anderson versus Ian Blachowicz. E no curto e médio prazo, não há qualquer grande esperança. Os novinhos habilidosos, Johnny Walker e Alexander Rakic, já foram cortados da corrida. Os ex-campeões dos médios, Wideman, Rockhold e ainda Ronaldo Jacaré, todos perderam na estreia. E o magrinho Israel Adesanya tá mais pra bater 77 quilos do que 93. Ele pode acabar virando o segundo caso, depois do Demetrius Johnson, de um campeão tão dominante, mas tão dominante, que corta todos os desafiantes pela raiz, não pinta mais ninguém excitante, interessante e acaba broxando o público. Quem disse que não existe um ônus por ser muito bom? Eu sempre lembro que um dos vídeos mais assistidos da história do sexto round, com quase 300 mil visualizações, é como se vence John Jones, em que eu perguntei a meio pesados históricos, né, o que fazer pra vencer o cara. Esse vídeo tem mais de seis anos e até agora a gente não sabe a resposta. E por um lado, não deixa de virar um lugar comum, uma coisa monótona, em que as pessoas não esperam mais com tensão, ansiedade, as lutas do cara. Não entretém bater adversários que as pessoas simplesmente não se importam e que tem pouca ou nenhuma chance de vencê-lo. E aí, se as pessoas não se importam, não tem grana para o campeão. Lendas também são forjadas pelo grau de dificuldade, o nível dos adversários. E os maiores concorrentes da carreira do Jones, Daniel Cormier e Alexander Gustafson, já foram expulsos dessa categoria, com quatro derrotas em quatro lutas. Por isso, repetindo, caso ele passe pelo Dominic Reis, ainda mais se for de forma dominante, torna-se meio emergencial, obrigatório que ele suba para o peso pesado, ainda mais que o cinturão será disputado pela terceira vez por Daniel Cormier versus Steve Miotic. Ele pegar o vencedor dessa luta é um encaixe praticamente perfeito. Porque ou é revisitar o seu grande rival agora com um peso pesado, de repente Daniel Cormier pode oferecer mais potência contra ele, ou é pegar o cara que terá vencido o Cormier duas vezes. Mas parece que esse cenário foi concatenado por um fã. Seu empresário Abraham Kawa disse que o plano não é esse, em entrevista ao site MMA Junkie, abre aspas. Todo mundo morre de vontade de ver John Jones subir para os pesos pesados. Até aí tudo bem. Mas se quiserem mesmo que ele lute na divisão, então nos dê o grande e assustador monstro Brock Lesnar, e poderíamos mudar de categoria. John Jones está confortável, não tem motivo nenhum para subir para os pesados. Não acho que ele vai. Em outras palavras, ele quer um adversário que tenha certeza que vá vencer. Isso, por definição, já mata toda e qualquer noção de desafio. Até porque o Brock Lesnar, de 42 anos, acabou de renovar o contrato com a WWE, e não volta mais para o MMA. Mas e aí? Dá para ficar puto com o cara simplesmente porque ele é bom demais, e não tem adversários à altura? E também defende a tese de que seu biotipo é de meio pesado, não é de peso pesado. E que ele não quer forçar uma barra, como fez o Jean-Pierre comendo mais do que deveria, passando mal e criando problemas no estômago. Na minha opinião, não. Mas ele corre o sério risco de cair naquela velha maldição do Mike Tyson, né? De que não adianta você ser um campeão se você não é excitante, e se as massas não se movem para vê-lo. Tendo tudo isso em vista, acho que Jones pode sofrer dois grandes males. O primeiro é perder o cinturão para adversário tecnicamente muito inferior, por pura falta de motivação, tesão, apetite. Nesse caso, acho que uma derrota até lhe faria bem, para ele recuperar a fome, né? A gana, aquela vontade que ele tinha no passado, quando era emparelhado com lendas do esporte. O Shogun, o Axar Evans, o Quinton Rampage Jackson, o Gustafsson Glover Teixeira, entre outros. Ou se não, pode ser que ele nunca seja abatido, e só o tempo derrote, né? A oxidação, que ele perca ali todas as suas habilidades físicas quando for ficando mais velho. Nesse caso, ele corre o risco de ter seu legado bem diminuído, e morrer no inconsciente coletivo, como lutador pouco excitante. E não aquele que traz um caminhão de emoções, é eletrizante para as massas, porque para isso ele vai precisar correr riscos, e no momento não parece estar disposto. Mas errado, errado, também ele não está. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham sobre o John Jones não subir de categoria? O culpam por isso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o retorno de Tominhas Almeida. Sim, Peso Galo Brasileiro está de volta, vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre, e até a próxima.